Música Primeira leitura, Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo disse ao povo Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu, levanta-te e vai para Damasco. Ali, te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse, O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é um dos três relatos com que Lucas enriquece a história da primitiva comunidade cristã. Sem se preocupar com o rigor histórico, alguns pormenores são mesmo improváveis. O autor do livro dos Atos pretende personificar em Paulo a justificação do cristianismo e a falta de razão do judaísmo. O evento de Damasco articula-se em três momentos. Um diálogo de reconhecimento mútuo entre Jesus ressuscitado e Saulo de Tarso. A conversão de Saulo revelada na pergunta, Que hei de fazer, Senhor? A missão. Quem conheceu a vontade de Deus e viu o justo recebendo a palavra da sua boca, torna-se testemunha do que viu e ouviu. Doravante, para Paulo, a única forma de vida é ser missionário. Paulo não pertenceu ao grupo dos doze, mas a liturgia aplica-lhe também as palavras de Jesus aos doze, no momento em que subia ao céu. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Paulo, depois da sua experiência de fé e de comunidade, torna-se verdadeiro apóstolo de Jesus. Desde sempre, a igreja entendeu que o mandato missionário do ressuscitado se dirigia também a ele. Paulo submete-se e obedece. Deus quer salvar a humanidade com a colaboração da própria humanidade. Jesus precisa de missionários testemunhas. A salvação é fruto da pregação e realiza-se pelo ato de fé de quem a escuta. Quem acreditar e for batizado será salvo. Deus, que nos criou sem nós, não nos salva sem a nossa colaboração. Os sinais e prodígios que acompanham a pregação dos apóstolos manifestam a presença consoladora de Deus no meio de nós. A salvação é fruto da pregação e realiza-se. A salvação é fruto da pregação e realiza-se. Legenda Adriana Zanotto